Essa música que tá tocando é a nossa, amor. Eu não consigo ficar longe de você. Ah, não me impede pra ir pra longe. Eu quero ficar aqui com você. A distância faz tão mal pra gente. Eu quero, eu quero. Não me impede pra ir pra longe. Meu amor, eu quero ficar pertinho de você. Ah, como a distância nos faz tão mal. Não me impede pra ir pra longe, meu amor. Meu amor, não me impede pra ir pra longe. Ah, meu amor, não me impede pra ir pra longe. Meu amor, não me impede pra ir pra longe. Traduções 98 Vem esplomber, rádio Estação FM 98 FM, Rio de Janeiro. Meu amor, não me impede pra ir pra longe. Você sabe que eu não quero. Pois eu preciso estar bem pertinho de você. É, eu preciso. Eu quero cada dia Estar bem pertinho de você. Porque a tua presença Me faz tão bem. Ah, como eu preciso Estar bem pertinho de você. Todos os dias Todas as horas Como é legal Ficar pertinho de você. Eu preciso, eu preciso Eu, amor Eu preciso estar pertinho de você. Eu não abro mão Não abro mão Não abro mão Mas está longe Como eu preciso Estar pertinho de você. Eu não abro mão Eu não abro mão De ficar longe Eu preciso Ficar pertinho de você. Eu não abro mão Mais uma vez Mais uma vez, meu amor Não quero ficar longe Não, não, não Não, não Eu quero ficar pertinho de você. Estação FM Mais uma tradução pra você. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto